Fala aí pessoal, como é que estamos? E hoje eu vou tirar mais uma dúvida aí dos meus alunos. Professor, o que é melhor para eu ter mais resultados? Caminhar 5 vezes na semana de 30 a 60 minutos, ou seja, exercício moderado, ou fazer um HIIT duas vezes na semana apenas em alta intensidade? Então a minha resposta é que o HIIT vai ter muito mais resultados, mais rápidos e mais eficientes. Do que apenas caminhar moderadamente. Por quê? Os dois treinos vão promover uma diminuição do percentual de gordura, uma diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial, como também um aumento do VO2, que é o consumo de oxigênio, a capacidade de consumir oxigênio que o nosso corpo tem, melhorando aí nosso sistema cardiorrespiratório e cardiovascular. Mas devido a alta intensidade do HIIT, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, os resultados são mais rápidos. Então, você que escolhe o que você prefere, treinar em alta intensidade, é intenso, menos tempo, resultados mais rápidos, ou caminhar cinco vezes na semana, onde você vai acabar com o tempo, perdendo um pouco de massa muscular, porque não tem reforço muscular nenhum na caminhada. Já o HIIT te promove ganhos de força, ganhos de potência, de flexibilidade e de vários outros benefícios. Então, vale a sua preferência, você que escolhe, tá bom? Fica aí a minha resposta e até o próximo vídeo.